Que música é essa que eu não... É um cult? Zé é brasileira? Sim! É da manhã você tá bem sentada Simpático 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 E o Léo vai me pegar o que? Suscríbete Por favor, mostra a realidade A realidade Tá? Vamos mostrar a realidade Olha aqui, nós pegamos a A saudável ali E nós Pelo salário, então de jogos Que parece que tem bebidas, esportes Que mais Economia Vocês escolhem o negócio Pensa cheira Acho bom Hã? Tipo assim um dia Pois é Ainda assim é lindo Aqui é Sorrento Muito lindo E eu quero ver Como eu vou tirar o carro daqui Eu tenho que dar um ré aqui, ó E tem uma curva logo ali Aqui tá mais largo Passa dois carros, tranquilo Que curva Eu acho que todas essas pessoas aí vão pro porto Eu acho que sim Estamos aqui No porto de Sorrento Pra pegar O barco pra Capri E o meu filho Trouxe um livro Trouxe um livro Fez questão de trazer um livro Mostre qual é o livro que você vai ler Muito obrigada Leonardo Muito obrigada Por ser uma pessoa Que gosta do saber É Que curte a leitura Que não dispensa um bom livro Nem quando vai viajar de barco Ou navio Ou seja lá o que for que nós vamos pegar Vamos então É aquele lá, será? Acho que é Não, é ponto 1 Aquele é o ponto 6 Ponto 1 é lá no fundo Temos uma pernada Tô morrendo Ai Pera ai tio Pera ai tio Conseguimos entrar Pegar o trem O barco das 9h25 Ele é bem grandinho Já estamos Se movendo Nós não sabia que era tão longe Nós achava que era pertinho Ai quando a gente viu Faltava 1 minuto e tava na nossa hora Ai vem correndo Aqui é lindíssimo Mas Eu não sei se tem outro caminho Mas eu não aconselho a quem tem Claustrofobia Ou quem tem medo de altura Tipo eu Eu vim morrendo Eu vim morrendo De medo Nós tivemos que subir o morro lá E depois descer E vir chegando até aqui E umas ruasinhas apertadas E também tivemos que passar por Túneis enormes Agora daqui de Sorrento Não é tão longe pra Capri Tinha opção de ir de Napoli também Mas ai é um pouquinho mais demorado por barco Nós optamos por aqui porque É uma chance de conhecer Napoli Que tá no nosso caminho da volta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tinha manobrando aqui Virando terrestre Uma pequirinha célula Hã? Ainda não vou desistir Conheci o nome Preciso saber onde está o funicular Eu nem sei se nós estamos do lado certo da ilha Olha ali ó Funiculares E aí Vamos seguir os asiáticos Por isso será que Capri tem duas cidades ou mais? Aqui eu acho que são duas cidades aqui na ilha Se não me engano Tá, ó Os asiáticos estão indo pro lado contrário Nós queremos o funicular Vamos tentar ver se nós achamos aqui Vamos tentar ver se nós achamos aqui Música Arremato Não tem funicular É só... Por que? Não sei, talvez não tenha muito movimento Sei lá Música 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 Eu não sei como faça um ônibus E um ônibus E um ônibus E um ônibus Que dirá Um ônibus em Corrente Música Viram o que é a arrozinha pra subir? Não dá pra entender como passa Gente, eles tiram centímetros Ai, tão lindo aqui Olha esses caminhãozinhos aqui também Ó Aqui eu comi a melhor salada do mundo, Bela Nós precisamos comer uma salada Nossa, parece que a mamamia foi gravada, mas foi na Grécia Eu falei, eu te falei que eu achava que mamamia tinha sido gravada aqui Mas foi na Grécia É, só que eu me lembrei de Capri quando eu vi Parece Olha isso Música É muito Música A Bela rezou tanto Que a previsão hoje Que era pra chuva E nós viemos mesmo assim E ela queria porque queria Brigada Queria porque queria o sol pra ver A água Azul Tá aí Tá aí E aí, Leonardo O que você tá achando de Capri? Pera sorte Por que que tá tudo fechado? Não tá o cereal de Carnaval? É, tá tudo fechado aqui A gente não sabe se é porque é baixa temporada Ou porque a gente se deu conta agora É Carnaval hoje É Não que fôssemos comprar alguma coisa da Chanel Ou de outras marcas, né? Mas só pra ver Poderia estar aberto Só caminhar aqui é o principal Era a nossa Era o que nós pretendíamos mesmo É só loja chique Mas é Mas é É tipo meu logo se foi de Capri Tô Tinha 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 Isso é pra cigarro Esse povo fuma tanto Tudo volta em março Olha ali um caminhãozinho Obras Acho que essa é a minha cidade preferida agora É isso que eu nem conheço direito aqui É linda mesmo A Bela tá planejando vir trabalhar num hotel aqui em Capri Não, eu vou construir e trabalhar nele Não vou vir trabalhar Ah, bom Tu vai construir nele Como é que tu vai construir ele? Isso é igual Eu vou achar dinheiro no chão E ela quer morar aqui? Nós estamos caminhando por umas ruasinhas aqui de Capri Até agora não se escutava nada além dos passarinhos Um avião passando no céu Tem uns turistas lá atrás agora Mas é tão tranquilo, tão silencioso aqui Porque quem sabe não tem nada As lojas são fechadas, são todas fechadas Queria comprar tanta coisa Ainda bem que estão fechadas em pleno Free zone Que incrível esse lugar Muito lindo Deve Deve Em cima dessa pontezinha aí Tem um hotel lá em cima Tem um hotel lá em cima Tá louca eu nunca mais embora vou ficar aqui vir aqui ele tava cantando você tá escondido tava esperava que respondesse que música é essa que eu não é brasileira também caminhão tudo o preço aqui aproveita e grava o preço da gasolina o preço da gasolina não é nada acessível viu é vamos lá nós também o balanço o balanço oi vamos bem lá na frente de novo né o mesmo lugar? o mesmo então pessoal Bela o que achou de Capri? bem bonito fala alto porque esse barulho do coisa aqui não vai dar bonito achei bem bonito e tu queria o que? morar aqui é nós arrumamos até emprego pra ela tem uma lojinha ali arrumamos uma botinha isso nós vamos comprar um daqueles mini caminhãozinho pra ela ali não sei pra que que tu vai usar aquilo pra subir eu tenho ela em cima se eu quiser mas por que que precisa ser um mini caminhãozinho? é barato comprar o salário que eu botei ali né e tu Léo? o que que tu achou? achei interessante achei que seria mais velho mas não é tão velho assim é uma série de construções que são novas, são recentes e vem daqui porque as pessoas que me veem né é bonito por tudo tu vendo em qualquer lugar tu chega em um bequinho e tem vista bonito em qualquer lugar mesmo tanto do mar ou das montanhas não é montanhas mas desse morro e é isso agora nós estamos aqui no barco esperando pra sair pra voltar pra Sorrento e tem sucos bons de laranja verdade suco maravilhoso de laranja da outra vez eu comi salada maravilhosa e um sorvete um sorvete maravilhoso também no pé do funicular que agora não tem porque tá tudo fechado que sobra em março infelizmente ele sobra em março infelizmente ele sobra em março é, tudo sobra em março agora é né não tinha praticamente nenhuma loja aberta nem restaurante estava aberto é, tava difícil é, tu andava em qualquer lugar tu via restaurante, loja mas quem disse que estava aberto não tinha nada aberto é bem difícil encontrar restaurante pra comer chegamos em Sorrento chegamos em Sorrento chegamos em Sorrento esse deixa eu tocar, eu toquei nele esse deixa eu tocar, eu toquei nele Ian tchau 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 O que é isso?